Precisamente para falar sobre esta feira, temos hoje connosco em estúdio Pedro Santana Cepeda, Vereador da Juventude da Câmara Municipal de Penafiela, a quem eu agradeço desde já a presença. Muito obrigada. Agrival, que celebra este ano 40 anos, não é assim? Exatamente, é uma data redonda este ano, em 2019, a nossa feira que mora aos 40 anos. Uma feira com muita história na nossa região, uma feira que inicialmente começou com umas instalações algo precárias numa escola secundária do nosso concelho e que depois, com a construção do pavilhão de feiras e exposições de Penafiel, permitiu que a organização pudesse ter uma organização mais profissional, temos mais expositores, atualmente são 350 expositores que durante os 10 dias da feira têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e a grande parte desses expositores transmitem-nos a nós a organização que de facto estes 10 dias são muito importantes para o resto do ano, porque é uma oportunidade que têm para apresentar os seus produtos a potenciais clientes e que depois estes contactos que vão fazendo durante os dias da feira refletem-se em uma área de negócio muito elevada, num peso muito grande para as suas empresas e que portanto eu diria que ano após ano, praticamente quando a feira encerra, os expositores renovam a sua inscrição no ano seguinte, porque de facto o feedback tem sido muito positivo. É uma feira, precisamente por ter 40 anos, teve que sofrer alterações ao longo dos anos, não é? Sim, sem dúvida, como todos acertamos desta natureza, a Agrival foi fazendo algumas adaptações ao longo dos anos. Foi uma feira que começou sobretudo com uma componente agrícola, hoje em dia digamos que é uma feira que abrange muitas áreas de setores de atividades diferenciados, é representativa sobretudo do nosso Conselho, queremos sempre dar grandes oportunidades às nossas empresas, hoje o nosso Conselho Penancial, de mostrarem os seus produtos e de facto temos vindo a fazer essas inovações, desde logo com a criação de há cerca de 18 anos da Mostra Gastronómica, dentro do recinto quem nos visita poderão degustar pratos de 10 restaurantes diferentes, de regiões diferentes do nosso país, desde o norte ao sul do nosso país, e também a nível daquilo que é o cartaz musical e da parte do entretenimento, também temos vindo a fazer algumas alterações no sentido de tornar a feira ainda mais atrativa. Muito bem, há também novidades nesta edição? Sim, procuramos todas as edições tentar surpreender aqueles que nos visitam, como ouvíamos há pouco na peça, há pessoas da nossa região que todos os anos fazem questão de vir a Agrival, e portanto procuramos sempre ter esse fator de inovação e de surpreender quem nos visita. Também uma preocupação sustentável? Sem dúvida, e este ano implementamos uma medida que tem a ver com a criação de copos reutilizáveis, na parte dos bares sobretudo, porque nos últimos anos notamos que a produção de plástico foi sempre aumentando de ano para ano, e portanto chegou a altura em que era inevitável implementarmos uma medida para tornar a feira ainda mais verde, e portanto este ano os utilizadores terão um copo, que pagam 50 cêntimos pelo copo, e esse copo pode ser reutilizado ao longo de toda a feira, e dessa forma acreditamos que vamos produzir muito menos resíduos, porque de facto a feira durante o período noturno, na zona dos bares, que estão também sobretudo debaixo da nossa zona de Penafiel, é muito visitada, é muito frequentada, e portanto acreditamos que foi uma medida que terá sucesso. Ainda assim, existe uma aposta na juventude, e nem de propósito, termos aqui connosco em estúdio o vereador da juventude da Câmara Municipal, existe essa aposta, é necessária, não é? Sem dúvida, eu diria até que a Agrival acabou por tornar-se num ponto de encontro da juventude de Penafiel, eu próprio tenho amigos que estão fora do nosso concelho, e que só os encontro praticamente uma vez por ano, e é na Agrival, e portanto a feira conseguiu atingir esse patamar de ser considerado o ponto de encontro da juventude. Para isso, temos um cartaz cultural bastante apelativo, com nomes como o José Cid, que já está durante a semana em Penafiel, que ainda agora recentemente tivemos essa bela notícia, que será reconhecido internacionalmente com um prémio, mas o C4 Pedro, o Escalema, que estão hoje a atuar, músicos mais populares como é o caso do Quim Barreiros, e depois também, no palco secundário, um conjunto de DJs que acabam por animar as noites até tarde, nomeadamente o Miguel Rendeiro, e pela primeira vez este ano teremos uma DJ internacional, a Olga Riazonova, que irá estar connosco e seguramente será também mais um fator de atrair ainda mais pessoas para a nossa feira, e especialmente os jovens. Tudo boas razões para visitar a feira, até dia? Até dia 1 de setembro, no dia 1 de setembro, a feira termina, como tradicionalmente num domingo, com um espetáculo piró musical, produzido por uma empresa de Penafiel, que é uma referência na área da pirotecnia em termos internacionais, e portanto é um bom motivo também no dia 1 de setembro, no domingo à noite, num programa mais familiar, talvez, visitarem a nossa feira. Fica o convite, muito obrigada pela presença no Domingo Informativo. Muito obrigada, foi um gosto.